Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje eu queria falar de quatro súmulas muito interessantes do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e direcionadas para os concursos públicos. A primeira diz o seguinte, que é a súmula 552. Ela diz o seguinte, que a surdez unilateral, não, a pessoa com surdez unilateral, ela não tem direito a concorrer às vagas reservadas para os deficientes. A outra súmula é a 466. Essa 466 diz o seguinte, que se você passar um concurso, se você começar a exercer o seu contrato de trabalho lá, foi aprovado, e esse contrato for declarado nulo, você poderá levantar o seu fundo de garantia. A outra é a súmula 377. Essa súmula fala o seguinte, que, diferentemente da surdez unilateral, a pessoa com visão monoocular tem direito a concorrer às vagas para deficiente físico. E por último, uma que foi muito interessante para mim, porque eu acabei de ganhar uma ação, um mandato de segurança baseada nessa súmula, que é a súmula 266 do STJ. Ela diz o seguinte, que o exercício para o cargo, a exigência de diploma só pode ser exigido na data da posse, no ato da posse, e não no ato da inscrição. Ou seja, se você ainda não se formou e está concorrendo a um concurso que requer aquele diploma de segundo grau, de ensino médio, você já está prestes a se formar ou terminar seu supletivo. E você pode concorrer ao concurso desde que, no ato da posse, na data da posse, você já tenha o diploma. Ou seja, o diploma só pode ser exigido na data da posse e não na data da inscrição. Espero ter te ajudado, contribuindo um pouco para o seu conhecimento. Na descrição desse vídeo eu vou deixar todas essas súmulas para você ler, imprimir, guardar contigo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E a gente vai estar aqui postando e publicando muitos vídeos interessantes, direcionados para essa advocacia do concurso público. Que nossos amigos aí, concurseiros, às vezes ficam desinformados e muito ansiosos por falta de informação, de informações, na verdade, em todos os contextos jurídicos para essa área do direito. Então, espero ter te ajudado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.